o padroeiro dos animais. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto no programa. Gente, preste atenção nesse dado. Só no ano passado, o Brasil faturou mais de 68 bilhões de reais com o mercado pet. Joana Brito tem dica para quem deseja empreender neste mercado. É isso mesmo, viu? O setor de produtos para pets tem crescido muito aqui no Brasil. De acordo com dados da indústria brasileira de produtos para animais de estimação, o Brasil tem a terceira maior população de animais no mundo. O mercado faturou 68,7 bilhões de reais, isso em 2022, o que significa um crescimento de 14% com relação ao ano anterior. Para falar agora, para quem quer investir nessa área, o empreendedor quer abrir um negócio voltado para pets, como se planejar, o que fazer? Para tirar as dúvidas, a gente vai conversar a partir de agora com o economista Diogo Albuquerque, ele está aqui com a gente, vai participar do programa justamente para dar essas orientações. Diogo, gostaria que você falasse como a pessoa que quer investir nessa área, ela tem que se preparar para o negócio dar certo. É isso mesmo, o mais importante é o planejamento, a fase inicial de qualquer empreendimento. Então, muita gente pensa que o empreendimento é apenas o negócio, abrir a empresa. Mas o planejamento é a parte mais importante. Lá no planejamento você vai determinar qual o local, quais são os seus clientes, público-alvo, os produtos que você vai vender, conectar com os fornecedores, ver quais são os preços que você vai adquirir esses produtos e o preço de venda. Ver a margem, é muito importante levantar todos os custos. Tudo isso tem que estar no seu plano de negócio. Hoje, na internet, existem várias ferramentas que você pode fazer, acompanhar, para acompanhar seu planejamento. Você escreve os principais pontos e no final, em uma planilha simples, você pode ter uma estimativa de lucro. Então, antes de abrir qualquer negócio, é muito importante fazer esse planejamento e saber a viabilidade econômica e financeira. Além disso, o ponto é fundamental. Onde você vai abrir? Tem que ter uma alta densidade demográfica. A gente vê um surgimento muito importante de novos bairros, de novas estruturas urbanas, que podem ser um bom local para colocar um novo negócio, como pet shop ou qualquer outro negócio. Mas é importante o planejamento, a análise daquele local, ver quantidade ali, no caso, de habitantes que tem. A gente sabe que a maior parte dos brasileiros possuem pet em casa ou então demandam algum outro tipo de serviço. Então, a densidade demográfica, para escolher o ponto, é fundamental. E tudo isso a pessoa tem que fazer na etapa do planejamento. Mas vamos supor que a pessoa não tem dinheiro, não tem recurso. O crédito está aí justamente para servir o empreendedorismo. A pessoa tem que ter uma ideia, tem que ter coragem, e o dinheiro a pessoa pode alavancar pelo crédito. Agora, muito cuidado. Muitas pessoas pensam que é só o dinheiro do investimento para abrir o negócio, mas o capital de giro é fundamental. Os primeiros meses de qualquer negócio, a empresa geralmente opera abaixo do seu ponto de equilíbrio, ou seja, opera com prejuízo. Então, ela tem que ter um capital para arcar durante esse período. Aí sim, ela vai ter um sucesso, pode ter um sucesso, depois que passar esse período, que a empresa passar do ponto de equilíbrio. Aí o empresário pode até reservar uma parte do lucro para distribuição de lucros, e outra parte para reinvestimento, para aquele negócio aumentar, escalar e ser um negócio de sucesso. Agora, Diogo, acho que não só para esse mercado voltado para os animais de estimação, como qualquer outro setor, uma grande dúvida do empreendedor é quanto investir, fazer empréstimo, pegar o que tem, investir tudo, ir sentindo o mercado. Para essa questão de investimento, como fazer para não ter prejuízo? É, tem muito ditado antigo que fala justamente sobre isso, né? Nunca coloque os ovos numa cesta só, ou então nunca teste o rio com os dois pés, que você pode se afundar. Justamente isso, você tem que pensar no planejamento, mas sempre sendo um pouco receoso, o seu planejamento tem que ser um pouco moderado nas expectativas, porque o planejamento que você faz, você tem uma expectativa de venda, você tem uma expectativa de preço, você tem uma expectativa de lucro. Agora, você tem que ir realmente ao mercado, conhecer outros empresários do setor, de outras regiões, empresários que deram certo e que deram errado, porque a probabilidade maior é do negócio fechar. Então, 80% das empresas fecham com até 5 anos, mas 20% são bem sucedidas, vale a pena o risco. Agora, a pessoa tem que estar com planejamento na ponta do lápis. O dinheiro que a pessoa tem que ter deve ser suficiente para abrir o negócio para o capital de giro. Não mais, não menos. E é ideal, caso a pessoa tenha algum outro recurso, já tenha, pelo menos, uma reserva de emergência, porque a família pode passar por um período de dificuldades e a pessoa tem que saber separar o que é da empresa e o que é pessoa física. Não pode misturar o capital da empresa com o capital da pessoa física. E até o negócio adquirir maturidade, com certeza ele não vai conseguir retirar lucro. Por isso, ele tem que sobreviver ali com o seu salário, que a própria empresa deve ser capaz de pagar. Mas, percebe, muita gente confunde salário e prolabore. E, às vezes, você abre um negócio e diz, não, eu era bem remunerado na minha empresa que eu trabalhava, a empresa agora vai pagar um salário condizente, ou então a maior. Geralmente, a empresa, quando você abre, paga uns salários menores. Então, tenha consciência que, muitas vezes, ao abrir um negócio, você vai receber até menos do que você recebia sendo empregado de outra empresa ou de outra pessoa. E aí, para a gente finalizar a nossa entrevista, na hora de abrir um negócio, o empreendedor, muitos deles, dizem assim, ah, eu fui chamado para isso, eu tenho vocação para isso. A gente trouxe dados importantes aqui na nossa entrevista, no mercado para os bichinhos de estimação, que faturou quase 70 bilhões de reais. É importante quem vai abrir um negócio, pesquisar, ver o que está dando certo, se é um negócio lucrativo, ou ir pelo impulso, ah, porque eu nasci para isso. É importante os dois. A motivação, ela é muito importante. O fato de você estar realizando um sonho é muito importante, porque você vai esforçar o máximo. Mas, principalmente, você tem que estar preparado. O sonho não basta, não é suficiente. Você tem que estar preparado. Pensa bem, quantos anos de escola você teve que passar? Você passou por um período muito longo de preparação. Agora, é como se fosse um outro período de preparação, porém, um pouco mais curto, e ele tem que ser objetivo eficiente. Ele tem que ser capaz de tornar você um empresário de sucesso e lançar uma empresa de sucesso. Então, o teu plano de negócio, tua preparação está adequada para você abrir um negócio? Isso é o primeiro check list, né? Você vai fazer um planejamento, você vai se identificar se você é capaz ou não de tomar conta do negócio desse. Se não for, prepara cursos, prepara consultoria, vai atrás de coisas que possam torná-lo capaz de abrir uma empresa. Tá certo, Diogo. Muito obrigada, viu, pelas informações, pelas orientações. A gente espera ter passado informação importante para você, empreendedor, que quer abrir aí o seu negócio, seja na área de bichinho de estimação ou em qualquer outra área. É importante planejar para que seja um negócio de sucesso, e é isso que a gente deseja, viu? Volto com você. Obrigado pela sua participação com a gente agora. São 7 horas e 18 minutos. Gente, você...